Pois vou rimar agora aqui Essas fotos me dão medo que eu vou até sumir Minha reina é tão pesada que eu vou ficar aqui Comi barata pensando que era sato E fico igual a uma vaca Show os tos que serão de tomar vacina E acabaram ficando loucos Pede com o ex e pico em cachorro Esse irmão dele tem babo de burro É esse cachorro, perdeu a namorada Ele ficou triste e quase morreu de uma trauma Olha esse bebê louco, bebendo uma cerveja Cuidado que tua mãe vai quebrar a tua cabeça E esse pedido do nariz, por favor, em minha cabeça Pois é, gente, quem gostou desse vídeo, dá aquele like Não esqueça de entrar nas minhas redes sociais que tá aqui embaixo Se inscreva e saiu no canal pra perceber que tá aqui Pois é, e é nóis, tui boys, e tchau 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 Tchau